Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luciana, do canal Lucena Soares, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos de mais um tour, segunda parte, aqui é as suculentas que fica aqui na minha sacada, aqui em cima, tá, pessoal? Desde já, muito obrigada a você que tá chegando aí agora, você que tá se inscrevendo, vários amigos aí se inscrevendo, eu tô muito feliz por cada novo amigo que tá chegando, quero agradecer também os comentários carinhosos que vocês estão tendo aí comigo, né? Pessoal, eu não tô conseguindo responder todos, porque eu ainda tô na recuperação da minha mão, da cirurgia da minha mão, então tá um pouco difícil ainda pra mim, esses dias eu andei carregando vasos, porque aqui em São Paulo andou chovendo muito, e a minha mão inflamou, fiquei com meus dedos muito inchados, tá? Mas eu não deixo de não ver aí os comentários de vocês. Carinhosos comentários maravilhosos, isso motiva muito a gente, a gente percebe que vocês estão gostando aí, né, do conteúdo que a gente apresenta pra vocês, né? Os conteúdos dos meus vídeos, é conteúdo simples, mas é feito com muito carinho, tá? Com muito amor, e eu tenho recebido muita gratidão por vocês, gente. Eu não tenho nem palavras pra falar, como eu fico agradecida por cada um de vocês, pelo carinho, pela atenção de vocês, tá? Olha, gente, essa outra topsy-turvy aqui, como ela tá linda, né? Ó, essas calanchoe, calanchoe, né? Aqui, essas orostachias, que é isso que fala, gente, o pronome é uma benção. Eu achava que elas não iam pra frente, olha aí, tá indo pra frente, tá lindas. Junto com as frantas de escobalti, tá muito linda. Então, essas são as que ficam aqui, pessoal, olha, eu cortei a arço da lilacina, tá? Pelos comentários aí, foi vários comentários, obrigado mesmo pelos comentários, pela atenção que vocês tiveram comigo aí, tá? Muito, muito, muito obrigada. Aí, eu cortei, coloquei canela, agora vamos aguardar, né? Olha, essa fica aqui, nessa partezinha do murinho que fica aqui, né? Olha, gente, como tá lindo esse que eu montei, tá muito lindo. Olha, olha a minha orelhinha de chueque, como tá linda. Então, aqui elas gostam muito, aqui mais algumas mudas da Crassula Capitela. Eu percebi que aqui em cima elas gostam muito. Aí, eu fico assim, pessoal, tiro daquela parte da estantezinha, coloco aqui em cima, às vezes, pra pegar um solzinho a mais. Depois, tiro, volto com elas pra lá, pra estantezinha. É uma trabalheira aqui, mas... Bora lá, olha as minhas mini pets, como tão lindas. Olha, tão muito, muito, muito lindas. Quem lembra da minha rosinha de sol, que eu falei, que eu não vi a hora dela começar a encher de florzinha, ó, já tá começando. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Gente, eu fico encantada com essa rosinha de sol. Olha. Todas as pets. Eu coloco ela aqui, às vezes, pra tomar um pouquinho mais de sol. Mas elas ficam aqui na estantezinha que eu tenho aqui, né? Que vocês sabem, já conhecem. Ó. Tá vendo, pessoal? Aqui é uma floreira só de Francesco Baldi. Tá numa cor maravilhosa, depois que eu passei ela pra cá. Tá? Aí, aqui, ó. É aquela outra... A outra estante, né? Ó. Mais algumas mudas aqui, tá vendo? Olha, gente. Tá florindo, ó. Começou a brilhar uma florzinha. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha. Tão pequenininha, né, gente? Aqui nessa xicrinha. E me dando aí essa arte floral, ó. Olha. Como é que as coisas de Deus é linda. E é perfeita, né? Ó. Tá vendo? Ó. Aqui tem mais uma. Florindo. Então, pessoal, esses aqui são os que ficam aqui em cima, na minha sacada. Minha rosa do deserto, ó. Com as flores dela. Já caiu duas. Mas ainda tem mais com essa cor linda dela, ó. Essa minha também tá muito, muito linda. Que é a... Eita, deu branco. Olha que cor linda. Nossa, elas amaram aqui em cima. Eu percebi que elas tão ficando com umas cores muito lindas aqui na parte de cima. Tô amando. Tô curtindo muito. Olha. Mais uma crassola capitela. Ó. Mais mudas aqui. Aqui as minhas latinhas. Ó. Tá vendo, pessoal? Olha a cor desse Francesco Balde. Como tá linda. Aqui é só de Francesco Balde, aqui. Aqui também as Debe. Uma que eu consegui por folha. E essa eu comprei faz poucos dias. Olha. Então, pessoal. Aqui são as mudinhas que eu tô separando pra vender. As mudinhas dos potinhos pequenos, tá? É pra venda. As potes médios também pra venda. Tá vendo? Aqui mais alguns arranjinhos, que eu gosto muito. Vocês sabem que eu amo arranjinhos, né? Ó. Mais essas lindezas aqui. Ó. Então, meus amores. Aqui também fica essas, ó. E ainda tem mais espaço. Tá vendo? Eu vou trazer mais algumas pra cá. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse meu tourzinho aqui em cima, tá? Na minha... Aqui na minha sacadinha. Espero aí que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Como eu falei, eu não tenho palavras para agradecer o carinho de cada um de vocês. Deixa aí seu joinha. Compartilhe. Esteja aí nos ajudando, tá bom, meus amores? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tá bom? Beijos. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.